Tudo tem seu momento, tudo tem seu lugar Soprando o vento, cada vento vai girar Quando linhas nos varais flores sobre o café Tudo bem, mas tá faltando lugar pra mim Os rios vão atrás de chuva, os barcos vão ao céu farol Eu vou seguir, uma estrela vai cair E a ponta vem, cada mão sobe o sol Cada mão soa um sonho, o coração sonha amor E não tem tamanho, o coração do sonhador Nuvem traz tempestade, roxo e mal traz canção Mas pra mim eu quero mais de mim, mais que os pés no chão Os rios vão atrás de chuva, os barcos vão ao céu farol Eu vou seguir, uma estrela vai cair E a ponta vem, cada mão sobe o sol Aqui nasceu pra fogo e fogo tá bom demais Mas a unha tem sempre sede e não tem paz Não sei se é o meu caminho, mas onde a flor será meu Hoje vão me ouvir cantando e aquela voz sou eu Eu vou seguir, uma estrela vai cair Eu vou seguir, uma estrela vai cair E a ponta vem, cada mão sobe o sol Eu vou seguir, uma estrela vai cair Eu vou seguir, uma estrela vai cair Eu vou seguir, uma estrela vai cair E a ponta vem, cada mão sobe o sol